Salve, salve galera! Eu sou Cauê Parra, ensustor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Fala aí, vóloco! Como é que você, galera? Deixa ele acabar de frente. E aí, vamos conhecer a nossa vítima agora, galera! Cadê a Michele? A Michele tá aqui se escondendo de mim, Michele? Tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, toca aqui, beleza? Fala pra galera que tá assistindo você, porque você tá toda amarrada, equipado. O que você veio fazer aqui? Um artesão! Conta aí pra galera, o que você veio fazer? Soltar de paraquedas. É isso aí, galera. Então chega aí, Michele. Vou contar pra galera que tá assistindo a aventura nossa, vai ser o seguinte. A gente vai subir até 12 mil pés de altura, vai despencar de um avião, vai girar, vai girar. Quase 280 quilômetros. E aí, meus caros? Que legal! Marucos! Que delicioso! Que legal! Que legal! Mas você vai fazer? Nós estamos aqui. Mas você vai fazer? Aqui, aqui, aqui. Você vai fazer aqui? A bacana? Pode abaixar os pés? Pode, pode. Galera, é marteção! Que delícia! Uhuu! Curtiu? Bom demais! Eu quero outro! Seja bem-vindo ao meu escritório. Essa aqui é a minha escritura, galera! Galera, beijo pra vocês! Uhuu! E aí, garota, tudo bem? Cara... Tudo ótimo! Toca aqui, então! Parabéns! Mandou beijos, galera! Beijos pra vocês! Turma da Pipoca! Vem saltar, galera! Vem saltar, gente! Beijos pra vocês! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!